Bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem, tudo bom com vocês galera? Maravilha comigo também, agradeço de certo Carrão correspondendo Palco do momento Posto Urção Rondonópolis Eu juntamente o cobertor tá aqui do lado, o bagatinho tá aqui do lado Vou mostrar aí pra vocês Estamos uma semana com essa carga em cima do caminhão Carregamos a direção, chegamos em casa Chegamos em casa, ficamos em casa ali A eleição Essa paralisação toda, ficamos em casa Subimos antes de ontem pra vir descarregar Porém sem agendamento O agendamento só saiu ontem Pra amanhã Mas como aqui no terminal onde vai descarregar Que eu não vou falar o nome Porque eu falei o nome Eu levei um gancho Não sei o porquê Saiu ontem pra descarregar amanhã Só que como tem É uma questão de pouco caminhão lá E geralmente eles costumam liberar um dia antes Até 24 horas antes Do agendamento Então o cobertor sendo aqui agora Pelo amigo ali Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos ver se tá liberado pra agendar pra dentro Do terminal Beleza Deixa eu ver se ele vai querer que eu saia Pera um pouquinho Quer que eu saia aqui? Fica mais fácil eu sair não Sai aqui A gente já sai A gente já tá lá por aqui Vamos sair aqui Pra facilitar o cobertor É Então essa é a questão Tá bom Só manobrar aqui Olha o bacachinho chamando É Chegamos aqui ontem E hoje aqui Chegamos aqui por volta das 9 horas da manhã Ontem de ontem Aí fizemos almoço aqui Fizemos uma janta E daí Hoje de manhã fizemos um cafezão bruto também Dá de pôr aí né Fizemos um cafezão ontem Ou hoje de manhã E aí Agora 10 horas da manhã Vamos pra lá Pra ver se a gente consegue Entrar Pra descargar Porque hoje é sábado E Tem previsão de Tem previsão de Greve Dia 7 agora Segunda-feira Né Então Passar o cinto aqui Então Vamos ver se nós conseguimos descargar hoje Hoje é sábado Como eu disse Pra gente Chegar em casa E ver o que que se sucede Em relação a questão de Do Dessa greve Que vamos fazer agora Greve não né Não vou falar greve Que Dessa reivindicação Deixa eu mudar Dessa manifestação aí galera Beleza Então vamos Fazer o possível Pra descarregar Pra chegar No máximo amanhã em casa O cobertor já saiu lá também Vamos sair aqui na pista Essa aqui galera É a rodovia BR364 Estamos de escosta Pra Rondonópolis De frente aí pra Ouro Branco Sonora Campo Grande Tá Aqui é quem vai Quem vai pra Pra Campo Grande Essa rodovia BR364 Sul KM 104 Então quer dizer que daqui Até na divisa Tem 104 km Até na divisa De Mato Ludo do Sul E o terminal Não sei se vocês vão conseguir ver É ali em cima É Porque eu falei pra vocês Que não vou falar o nome Desse terminal Onde vai descarregar Eu Teve um Acho que mais ou menos Um ano e meio Dois anos atrás Eu fiz aí É um vídeo Falando da estrutura Do terminal É um terminal Ele é Considerado Não Ele é o maior Da América Latina É um terminal de descarga E abrange Outras coisas ali também Descarga de combustível Container É imenso E eu fiz um vídeo Mostrando a estrutura Porém Eu recebi Três notificações Eu nem sei se esse vídeo Meu já foi excluído Ele ficou bloqueado Ele Eu lancei Com menos de 24 horas Chegou uma notificação Pra mim Porque eu não podia Citar O nome Dessa empresa Não podia citar Tem muita coisa Que eu não Agrado desse terminal Porém Eu Na vez que eu fiz o vídeo Eu falei Muito bem Da estrutura Que ele tem Mesmo Tendo coisa Que me desagrada Eu não gosto De trabalhar Nesse trecho Por conta Desse terminal Não foi pelo Que ele fez Lá nessa época Do vídeo Mas sim Pelo fato De Ser enrolado O pessoal De certa forma Não tenho respeito Com o irmão Caminhoneiro Que vem descarregar Aqui Porque Às vezes Falta vagão E o cara Que tá ali Mais ou menos Na vez Pra descarregar Ele fica naquela Expectativa De ser chamado Pra ir descarregar Porque são dois pátios Tem o pátio de baixo Que assim Você estaciona logo Depois que classifica Você entra Você estaciona No primeiro pátio A fila puxa Você classifica Você encaminhado Pra um segundo pátio Onde tem Uma demarcação Você fica aguardando Até ser liberado Pra subir pro segundo pátio Antes de descarregar Então Nesse período De transição De primeiro pátio Pra segundo No caso De segundo pátio Pra terceiro pátio Que na parte de cima Às vezes Tem essa demora Às vezes Falta vagão E isso não é capaz De avisar Pessoal Descarregamento Parado Durante um período Por falta de vagão Ou que inventa Alguma outra mentira E assim O irmão Caminhoneiro Vai descansar Nesse período Aí eles tem um prazo Também Pra você sair Tendo terminal Ixi É rolo de confusão Mas a estrutura Em si É muito boa E aí eu não gosto Por conta disso Por esse descaso Igual Uma vez Eu me perguntaram Que eu cheguei Numa época Que tava fazendo Uma pesquisa O que poderia ser melhorado Eu falei Alguns pontos Que poderia ser melhorado Mas não Foi em vão Tem muita Muita imagem Na internet Vídeo na internet De briga Entre o motorista E os seguranças Os vigilantes O pessoal Que tá ali Pra auxiliar O motorista Brigando Às vezes Chega até Em via de fato Briga Meia empurrada Por conta Do desrespeito Da desconsideração O senhor de idade Fica ali O pessoal trata Muitas das vezes Não são todos Não vou generalizar Mas alguns deles Acham que porque Usam a farda De vigilante Ou então mesmo Não sei se eles estão armados Mas antigamente Ficavam armados Até mesmo armados Achavam que tinha O poder de polícia Sabe Querer ser polícia Nem a própria polícia Age Com tanta truculência Como esse pessoal Alguns pessoal Que trabalhavam aqui Hoje eu não sei Porque eu venho Bem pouco aqui Bem pouco mesmo Graças a Deus Não gosto Do terminal Não gosto Desse trecho aqui De trabalho Da 163 364 Acho que o trecho É muito perigoso Sem contar o terminal E se descarrega Aqui na madrugada Você tem que acelerar Porque senão Se não dá faturamento A gente tá aí Sem nenhum caminhão Não é por brincadeira A gente tem As nossas obrigações Os nossos deveres A ser cumpridos E os nossos Objetivos também Então a gente tem Que trabalhar Senão eu não ganho dinheiro Pra nós não compensa Muito menos pro patrão Beleza Mas enfim É isso aí Um resumo do que eu penso Também Mas é passado A gente vem aqui A gente vem aqui Ainda é o conforme Porque é poucas vezes Que a gente vem aqui O cobertor aqui atrás Nós vamos encostar E ver se tá liberado O arrancadão Acho que já Alguns de vocês já ouviram Falar do tal Do arrancadão Que tem aqui nesse terminal Mas eu mesmo Não gosto de participar Eu gosto de ir Depois que já tá liberado O arrancadão Já entrou os caminhões Eu gosto de ir depois Tá bom Fizemos Igual eu falei Fizemos um cafezão Bruto ali E o cobertor tá doido Pra passar aí Deixa ele passar aí Acho que não vai vir Não se tá botando a cara Deixa eu falar aqui Pra ele dar um alô Pra vocês aí Ô cobertor Dá um alô pra galera aí Galera do YouTube Manda um abraço aí Já Olá Beleza aí Bom dia Obrigada Beleza aí Boa noite Beleza aí Boa noite Bom dia Mais pecar Como é que aí Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Já vejo Mais precisamente Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Gente Alô Meu abraço Dá um alô Com o teu Por lá de cá Ok, beleza Deixa eu chamar o Bagatinho Pra ver se ele tá no QAP Com permissão do cobertor, fala aí Bagatinho Manda um abraço pra galera Quem quer falar? Eu tô vendo pra falar, pra tu rolar Detalhoso, motorista A porta rua Já vai Abraço aí, cruzada Alô Bagatinho, fala comigo aí Vou batear o envergonhado aí Perante os meus inscritos Fala comigo aí, dá o programa um bom dia aí Ai caramba, não vai falar não Bagatinho, fala comigo Passa pra esquerda Tem que ter um drag long Não quer falar não Mas enfim, o Bagatinho é um outro do 113 Ele é bem tímido Eu tinha até feito um vídeo dele Mostrando o caminhão Mostrando Mostrando Interno do caminhão Interno do caminhão O 113 da firma Esse caminhão aqui Nós estamos chegando perto dele Vou até ultrapassar Só pra mostrar ele pra vocês Tá vindo um carro ali Tem um segurado aqui É... Eu mostrei Eu vou colocar ele aqui Pra vocês verem Porque o vídeo que eu comecei a fazer Eu não terminei Então Vou mostrar pra vocês O 113 Bonito e todo Nós tínhamos parado Na viagem Passa a viagem Que nós carregamos Essa carga Nós paramos No No JP Num restaurante que tem E E fiz um vídeo lá Mas não concluí o vídeo Não finalizei Então ficou aqui no meu arquivo Ó o chão E daí vou mostrar ele pra vocês Beleza? Deixa eu passar ele aqui Pra eu botar Na canal Ele abriu os vidros Só o oinho dele Depois eu mostro ele pra vocês Então Fica aí Fica aí com O 113 do Bagatinho Daqui a pouco nós volto 113 do Patrão Esse aqui é o xodó dele Não tá no bitrem Personalizou tudo Com as faixinhas rosa Premiato aqui Aí ó Personalizou a carreta Tá ali Vou mostrar meu chefe ali Depois ele tá lá do outro lado Tanques Esse tanque original Ainda não é Bagatinho? Original De ferro né? É Aí Até o Patrão queria comprar Um de inox Aí ó Pessoal do tanque paralelo aí Quiser ajudar o patrão aí Patrocinar um tanque Né Bagatinho? Ah Fica bom né Opa Dá outra Dá outra aparência Roda de alumínio na dianteira Roda de alumínio na No truque E na tração Ele é demais Olha a linha personalizada O meu tá aqui né Tá aqui Nós temos uma polidinha lá no Na DM O cafezão tá ali Vou mostrar pra vocês Depois que tem café pra nós Vou falar com o meu chefe aqui Depois eu mostro Uma 113 aqui Olha só o pretão Oi meu chefe Bom dia Opa Bom dia E aí Tá o mesmo? Só ouro? Ó o ouro dando um grau no carro Aqui também né Pra andar qualificado aqui né É não Aí eu dou o valor e acho massa Ahn? Aí eu dou o valor e acho massa É Aí ó Carro no cobertor Carregamento feito com sucesso ontem né Cobertor? Ontem E o bom demais chegando Carregamos Sonho de todo Irmão caminhoneiro Eu não vou lançar o meu Esse pretinho Porque o meu caminhão tá sujo Os pagamentos tá sujos Tá bem sujo Então Não vou passar pra ti não Só tomar café Parando pra tomar café aqui Já fizemos café né Enquanto eu tava fazendo café Ó o cara dando olhinho aí Enquanto tomo café Alguém vai Dar o talento aqui O Bagatinho pode mostrar a interna dele? Olha Vou mostrar a interna do 103 aqui Depois eu vou mostrar Nós tomamos um cafezão lá Tem bagunça é? É nada Que senha você viu? Aí ó A interna do 113 O patrão fez A bandeira do GBN ali atrás Banco personalizado Tudo de couro Cama Esse aqui não é couro não né Bagatinho? Como que chama esse material aqui? É couro não né? Que é couro Couro Olha lá O radião dele ali Pendurado Filé demais O caminhãozão do bicho Eu nunca Dei quase um ano de empresa Não tinha entrado ainda Dentro desse caminhão O filé 96 né Bagatinho 97 6 marchas Filé demais Topzera Pra quem não conhecia aí o 103 aqui da empresa Eu acho que já tinha falado Dele algumas vezes É o próprio e original Ele quando o patrão comprou Colocou na câmara fria né Daqui da empresa Ele tinha os defletores de ar Mas ele engatou depois no bitrem Aí o bagatinho tirou os defletores Senão ficou até uma coisa meio desproporcional né Filé demais Vamos tomar café Daqui a pouco Vamos botar a chave aí Nossa cara botou uma chave Tamo aqui Essa rodovia aqui Rodovia aqui é cobertor Essa rodovia aqui Ó MT né 210 eu acho que é 210 né Aqui ó Liga Nova F1 a Campo Novo Nova F1 a Campo Novo né É um lugar bem conhecido Bem aqui na frente Aqui tem uma fazenda do pessoal da Da Bom Futuro É Bom Futuro né É Fazenda Colorado Aqui na frente aqui ó Entrando aqui pra direita Também é outra Fazenda da Bom Futuro Itaipu E reto sentido Aqui onde eu tô mostrando Aqui é o restante JP Pra vocês se situarem E reto é Quem vai pra Campo Novo dos Paracis ali Fazenda Guapiramba Tá aqui pra frente também Pirapó Bung Vipiche ADM Vipiche Vai pro Paracizinho Tangra da Serra Tudo por aqui também vai Tá bom Sozinho já tá plantado lá Tem sozinho já Terminado E nós estamos aqui Continuando no Talento Nós vamos tomar um café Daqui a pouco nós saímos na pista Em busca do Cuiabá Até porque nós estamos sem agendamento Carregando pra Rondonópolis Porém sem agendamento Bom, vocês viram aí o caminhão do Bagatinho O Bagatinho pra quem não conhecia A gente tá incentivando o Bagatinho A abrir um canal no YouTube também Pra mostrar um pouco do dia a dia dele O trabalho dele é diferente do nosso Ele fica mais aqui no estado Ele puxa muito aqui Tem umas cargas de sal Que descarrega a ração animal E ele faz muito de fazenda Até a gente vê ele fazer Ele vai mostrar um pouco do 103 aí Pra quem é apaixonado por caminhão quadrado Caminhão mais antigo aí Caminhão tá arrumadão Tá filé demais Beleza? Chegando aqui no terminal, galera Eu creio que ainda não foi liberado O arrancadão Mas aí já volto aí pra falar pra vocês Se foi ou não foi liberado ainda O arrancadão O famoso arrancadão aqui Na internet tem até a locução oficial Do arrancadão Vamos tentar ou vamos voltar? Até mais aí Daqui a pouco mais volta aí Daqui a pouco mais volta aí Bom, galera, graças a Deus Contrato finalizado Descarregamos agora que é o terminal Estamos saindo aqui Os caminhos estão fazendo a volta aqui Porque tem um caminhão quebrado ali na saída Deu uma enroladinha como sempre De praxe, não pode faltar Mas graças a Deus descarregamos Tinha pouco caminhão Olha os meninos já me esperando Estão vazios Fala aí, Cumberto Nossa, tá indo aqui Passou o posto? Não Eu tive que fazer uma manobra aqui Tinha um caminhão quebrado ali Deu uma enroladinha ali O cara veio falar comigo ali Fiquei esperando aqui E ele pediu pra entrar na contramão ali E hoje Fizendo a manobra por baixo dele também Fizendo a manobra por baixo ali também Fizendo a manobra para mexer mais baixo O bagatinho passou agora aí Acho que a cobertura está na frente Então, graças a Deus Finalizamos o contrato Agora vamos descer pra casa Segunda-feira Hoje é dia 5, galera Dia 5 Só pra esclarecer aí Tem muita gente vindo no meu No meu Comentário Instagram Aqui mesmo Alguns comentários Falando que eu Que eu não votei Tá Deixei de seguir você Porque você me votou Eu acho que é pras pessoas Virem falar algo desse tipo Tem que saber mais, né Sobre mim Me acompanhar mais Não tirar conclusões Porque eu postei um vídeo Nesse vídeo Eu falei que domingo Eu estaria fazendo churrasco na fazenda Não é que eu Não estaria Na minha casa Pra exercer o meu direito Como cidadão De votar Então eu votei sim Eu tô em casa Desde o dia 28 Aliás, desde o dia 27 Em casa E votei Fiquei na Naquela manifestação Em casa Com o caminhão parado Estamos indo Estamos indo novamente Pra Cuiabá Com certeza Vamos ficar Com o caminhão parado Até Essa Essa manifestação Do dia 7 Se finalizar Acho que o cara Parou meio atravessado Aqui No No meio da Do trevo Pura bucha Mas enfim Estamos indo aqui agora Vou estar tramado Aí Porque tem a gato Sego Tá bom Porta brada Abençoe cada um de vocês Obrigado por acompanhar É Estamos demorando Pra postar vídeo Outro Tem até Esse vídeo mesmo Do bagatinho Que vocês viram Do 113 É Ele até Foi um vídeo Que eu queria fazer Do começo Ao fim Mas Não finalizei ele Por esse motivo Eu coloquei ele Aqui Entre esse vídeo Pra mostrar Até pra vocês O 113 Tá bom Mas é isso aí Vamos ver se nós Encontramos o menino Aqui Que já foi lá Fazer a volta No viaduto Vamos ver Se vai encontrar Eles lá Aquela fatinha Aquela fatinha A roça E o paga Tá bom Ó eles aqui Ó Aí ele aí Ó Aô Os meninos Não sei se pegou Vamos ver O que que dá Pronto Então é isso aí Então galera Até o próximo vídeo Que o Senhor Nosso Deus Realize O desejo Do coração De cada um De vocês E que nunca Desista Dos seus sonhos Galera Tá bom Foco Força E fé Sempre A humildade Abade tudo Tamo junto E lembrando que A gente sonha Deus realiza Até o próximo vídeo Tudo de bom Tchau